carrega logo o jogo e aí galera eu estou aqui no free fire aqui e vamos lá na caiaque na nova cidade do free fire que é o clock tower e também tem aqui também é a rinning village e o hangar também ele tá diferente mas vamos lá se inscreve aí gente se inscreve aí deixa o seu like compartilha esse vídeo aqui para seus amigos ai também é lançou também um novo personagem que eu acho que é o michel não é o miguel eita calma a gente eu vou dar uma fora daqui aqui ó vamos agora que segurar aqui só de boa eu confesso para vocês que agora pensei que eu ia morrer gente calma aí eita clica no lugar errado ah calma aí tem que só que achar agora que uma outra arma esta aqui não é o suficiente mas vamos lá que lute aqui rapidão aqui opa já vi o cara tá lá em cima lá mas eu não tenho arma para eu tirar nele que pena eu preciso de mais uma arma e a única coisa que não tem aqui é a decente ô decepção vou sair aqui ó por trás daqui eita não trava não ali tem uma arma ali ai tem que falar sério o que que o cara ele tá fazendo ali hein ali olha bora eu acho que é a paloma hein é a paloma headshot calma aí trocou de arma ele tá girando sério mesmo aí matou matei ali o que que ele tinha será gente opa coisa boa kit 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 pegar essa arminha aqui beleza vou usar o que ele dentro dessa casa aqui ó rapidão eita entra logo eita entra logo calma aí e aqui eu tenho um monte assim bem bom para você que é pegar né não é assim é aquele assim é aquele look lá horrível que tinha que ter só crossbois só aquela arma assim lixo né mas nossa tô falando aqui da coisa com coisa ai 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 opa tô vendo coisa nossa nenhuma arma que usa bala de AR eu quero uma SCAR uma AK não sei sai daqui não gosto desses barris gente é uma decente será que é não é MP40 ai 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 aqui tem tua kit MP com 40 nossa que coisa volteando por aqui não tem nada para pegar só que é tipo médico e o MP opa opa que tem alguma coisa aqui de bom eita eita tem caras aqui gente SCAR e bora agora já vi calma aí calma 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 ó mata ah quase gente vou só estourar esse negócio aqui calma aí beleza ó lá ó troca de arma calma mato vai mato vai ae calma aí ae calma aí outro aqui o jaca calma aí foi foi ter esse gente sai daqui sai daqui foi foi complicado aí então sai de cruz boa deve ser bote para de travar jogo eu vou nem ver que ele tinha não por causa que eu não quero ver tinha ação que era o MP tu não era assim que eu tô precisando cadê a save hein fechou aqui fechou bem aqui nós estamos praticamente no centro da save ai 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 estou só que eu estou falando aqui que coisa com coisa gente que coisa espera ai mira 4x eu não sei esse tipo gente é o que eu prefiro calma aí Ah! não. não. não vou morrer não queroà não quero usar que um que dizem aqui não sei aonde que ele está ali só não quero sair aqui na gente morreu a que era chato vai tentar me matar e depois morreu outra escala aqui calma aí eu quero o que ele tinha o nosso que ele parece ter uma boa pelo som do tiro mas antes que dizia que mexe aqui só pra acabar aqui de fechar aqui a a vida né o hp que ele tinha um bastão interessante m4 só isso mas agora que serve aqui lentamente e isso aqui antes de dar o fora aqui vamos agora pegar esse negócio aqui pronto e vamos agora esperar né eu vou esperar daqui de cima aqui ó vou ficar aqui ó só observando alguém chegar o ar drop chegar cadê será que é meu ar drop gente ou será que não calma aí cadê o demora eu pus um negócio aqui cadê ele ah tá chegando finalmente encomenda via free fire a mais rápida do brasil agora aqui que eu peguei que tá vai ficar aqui uma a wm aqui calma aí cara joga tudo tudo aqui fora aqui não calma aí ai ai pega aqui o o colete não tem colete tá bom assim que eu acho porque essa cara é da um bom dano assim de perto e o vídeo está um pouco longo eu nem sei pra onde que eu vou eu nem sei pra onde que eu vou opa aí olha aqui gente esse aqui não tinha antes É, não tinha essa ponta aqui Essa ponta aqui Não tinha essa ponta aqui no lugar Não tinha Não acho ninguém Deixa eu ver Aparece aqui no mapa Como assim? Não tem ninguém aqui Cadê alguém Olha que coisa Não acho ninguém, gente É forte, a W Parece que eu gosto dela Só que a hora que eu tô deixando de pegar ela Então eu consigo sem dúvida Se eu pego uma Uma treinadora 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 Que é a EP4 Não tem a UMP Não deixe de dúvida, gente Vou subir a outra Uma treinadora Uma treinadora Não sei Né, logo? Ah, moleque Não, moleque não Também da gera Não gosto de baliza Olha, não tem ninguém Nesse lugar Que coisa Só sete pessoas vivas E olha o tamanho desse mapa Ai, ai Vou voltar aqui pra A cultura aqui Vou voltar aqui Só Vou voltar lá Vou voltar lá Vou voltar lá Vou voltar lá Vou voltar aqui A escada Ai, ai Alguém aparece Não, porque Não sei se é graça Mas próxima vez Eu vou começar É assim Uma cidade mais movimentada Porque eu acho que Eu vou começar aqui Quando eu terminar Da primeira vez Tipo, tem uns seis aqui Eu vou ter os seis É sério, não sei Só que agora Eu acho que aqui É assim É gente Será que não tem? Aí tá o meu Dropa aqui Que eu tinha pegado Epa, bruxa Vai Não posso Não posso Pula Ah Ah, sabe gente O que é legal do melhor Por causa que tipo Quando tudo isso Que você mata alguém Você tem 30 de EP Que esse negócio Que o corpo não te dá É tipo uma realidade Essa que ela vai Entrando no seu HP De volta a mim Eita gente Olha a banjo Ai, ai Eu acho que vou ter Corta essa época Já que eu vou acelerar Não sei Só que eu assisti Eu Mas não tem visto Eles ficam assistindo Eu Eu vou acelerar Eu vou acelerar Ainda só que há tempo Que eu sei Que ele parado aqui Só 5 vídeos Onde é que eles estão Agora todo mundo vai ter que entrar Atravessar essa ponte aqui Eu vou aparecer alguém Eu vou ficar muito triste É sério gente Ah, se você não sabe Eu teria um nosso canal aí Que eu Eu Que tipo de pessoa Que você não tem Nesse canal Eu Meu nome é Level Up Era você que não sabe Que canal Esse daí Eu falei No vídeo anterior aí Então Olha a descrição Do vídeo anterior Então Vai falar E Sim Sabe Eu tenho um vídeo lá super legal Com o Richardson Quatro Vira esse povo Que não me aparece Só eu Eu mais três Eu mais três Como é que não estou Sando ninguém Eu estou se matando sozinho o 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